Operação do GAECO, com apoio da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado e a Polícia Militar. Quatro pessoas presas hoje pela manhã, uma delas é o diretor do Centro de Ressocialização de Arasatuba. Os suspeitos são investigados por crimes de corrupção na transferência de presos. O repórter Márcio Adalto está no Ministério Público e ao vivo tem as informações pra gente. Acabou de terminar a coletiva, o Adalto traz em primeira mão pra gente. Como é que funcionava o esquema, Adalto? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Terminou neste momento a coletiva de imprensa para falar dos detalhes acerca da Operação Fura Fila que foi desencadeada pelo GAECO aqui de Arasatuba, com apoio do GAECO de Rio Preto e também da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e o apoio das policiais militares. O esquema funcionava da seguinte forma. Presos de outras unidades prisionais do Estado de São Paulo queriam furar a fila aqui do Centro de Ressoalização de Arasatuba uma unidade modelo no Estado. Como que eles faziam isso? Eles pagavam propina para um agente que já está aposentado, que trabalhou a vida inteira ali no CR de Arasatuba e também para o diretor dessa unidade. O esquema também envolveu a participação de uma advogada. Bom, todas as informações foram passadas pelo GAECO aqui de Arasatuba e quem está com a gente é o promotor do GAECO aqui da cidade, doutor Marcelo Sorrentino. Doutor, como é que funcionava na realidade esse esquema? Boa tarde. Boa tarde a todos. A investigação iniciada há alguns meses, ano passado, demonstrou que havia de fato um esquema funcionando aqui no CR de Arasatuba visando essas transferências indevidas de presos das unidades prisionais para a unidade local, que é muito cobiçada, muito desejada pelos detentos. E o esquema funcionava de duas maneiras. Havia uma vertente onde se pagava propina para servidores da unidade e com isso os presos eram trazidos para cá. Em outra vertente havia a obtenção da direção da unidade de vantagens indevidas, consistentes em relacionamentos amorosos e sexuais de familiares de presos e também de advogada de criminosos que estavam nas outras unidades. Esses favores sexuais eram cobrados pelo diretor da unidade, sim. Isso, isso mesmo. Com isso nós detectamos que presos, vários presos vieram e estavam por vir para cá, que não deveriam aqui estar, até porque alguns deles sequer tinham perfil para isso, porque eram presos reincidentes e que pela resolução da SAP não deveriam entrar no CR de Arasatuba. Tão logo nós tomamos conhecimento dessas informações preliminares, nós compartilhamos isso com o setor de inteligência da SAP, com a Croeste e desenvolvemos uma operação, uma investigação em conjunto. Deflagramos hoje o cumprimento de quatro mandatos de prisão preventiva e sete mandatos de busca de prensa. Eu continuo conversando com o doutor, mas só para quem está em casa entender, essa operação começou em maio do ano passado. Durante as investigações, um dos agentes prisionais que está aposentado e envolvido no esquema, ele foi flagrado com 10 quilos de maconha e uma arma. Então ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Também no decorrer da investigação descobriu-se que além da propina paga a esse agente, porque era ele quem entrava em contato com as famílias e posteriormente fazia contato interno no CR para agilizar a entrada, a transferência desse detento. E nessas investigações descobriu-se também que o diretor do CR cobrava favores sexuais dos familiares dos detentos e também da advogada que também está sendo investigada. Agora eu volto a falar com o doutor Marcelo. Doutor, por que o CR era tão benquisto assim pelos detentos? Qual é o diferencial da unidade aqui de Aracatuba? É uma unidade considerada modelo dentro do estado de São Paulo, enquanto as outras unidades da nossa região estão superlotadas com 2.200 presos, o CR de Aracatuba tem uma capacidade de 214 presos, é uma unidade que não há contenção, se o preso quiser ele pula fúmulo e vai embora, portanto é uma unidade que tem que ter presos com um perfil que realmente é adequado para que esteja ali. Não tem facção criminosa, não tem PCC, não tem ninguém ali dentro que possa levar a qualquer tipo de problema para os detentos que estão. É uma unidade bem diferenciada e por isso é uma unidade muito topiçada por todos os presos tendo prisão ou não. Já foram ouvidos a advogada e o diretor, qual foi o que ele disse em depoimento? Essas situações a gente prefere documentar por fazer parte da investigação que corre sobre esse jeito. Outras pessoas serão ouvidas. Sim, já ouvimos algumas pessoas hoje e outras pessoas serão ouvidas no decorrer do dia e amanhã também. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Eu sei que foi muito rápido aqui a gente entrar ao vivo. Obrigado pela sua participação. Finalizando, hoje foram cumpridos sete mandatos aqui em Aracatuba e também em São José do Rio Preto. Três prisões, sendo que a quarta prisão aconteceu em dezembro, desse agente que também foi alvo de um mandato de prisão. Esses envolvidos tiveram os mandatos cumpridos na casa deles, também no escritório da advogada em Rio Preto e em um estabelecimento comercial aqui em Aracatuba. Bom, esses são os detalhes. A operação Fura Fila continua e as investigações não param por aqui. Casa Grande.